Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais um vídeo E nesse vídeo eu tô aqui no Simulator aqui, eu tô mostrando rapidinho pra vocês, tá? Daqui a pouco já vamos voltar lá pro estúdio Porque que eu quero mostrar um negócio pra vocês muito bacana nesse jogo Resumindo pra vocês, seria um jogo de Simulator de academia, né? Onde o objetivo vai ficar musculoso e tals E uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo é essa interface aqui, ó Quando a gente chega pra fazer algum exercício Aparece essa interface mostrando ali os detalhes do exercício, né? E eu achei muito bacana ela porque ela na verdade não é um Billboard Gear No começo, quando eu comecei a jogar o jogo, eu achava que era um Billboard Gear Sendo que na verdade não, é um Surface Gear que tá numa parte invisível, olha só Se eu olhar por cima aqui, ó, ele não rotaciona Se fosse um Billboard Gear ele faria isso Foi um negócio que eu achei muito bonito mesmo E claro que no vídeo eu vou recriar ele com vocês, tá? Claro que não vai ser exatamente a mesma coisa Porque ele tem um sistema de prompt aqui customizado e tals Que é uma coisa mais específica desse jogo Mas o objetivo vai ser só recriar essa parte da interface, beleza? Então é isso, eu tô aqui no Roblox Studio Como vocês podem ver eu tô com uma versão bem simples daquela interface Uma versão que tem muito menos coisas, menos detalhes e tals Que é o quê? Eu vou deixar essa partezinha aqui Que vocês podem ver que é tudo de uma parte só Eu vou deixar essa parte como modelo na descrição do vídeo, beleza? Então se vocês quiserem pegar pra usar como base pra programar aí em cima Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Como vocês podem ver, temos aqui um Beam Que seria esse efeitozinho de... Enfim, um raiozinho, né? Um meio... Eu não sei como posso traduzir bem Mas seria esse efeito aí que você já deve conhecer Tem aqui o Surface Gui, né? Tem esses quadradinhos Aqui tem um quadradinho mais transparente de fora E o menos transparente de dentro E tem aqui esse Canvas Group Que vai ser alguma coisa pra você colocar objetos dentro, tá? No caso eu só coloquei um TextLab, mas poderia colocar mais coisa É só por questão de organização mesmo E bom Eu vou adicionar nele aqui uma Tag chamada... Deixa eu ver o que eu posso colocar na Tag Eu vou chamar aqui de... Custom... É... Billboard Gui? Eu não sei como posso falar isso aqui Mas eu vou colocar Custom Surface Gui Vai ser isso aí mesmo Aí eu vou trabalhar agora com o Collection Service Caso vocês não saibam usar o Collection Service Eu já fiz um vídeo aqui no canal, tá? Então eu vou deixar aí pra vocês verem Pra vocês acompanharem o vídeo aí Collection Service Vou dar uma diminuindo aqui, né, mano? Colocar menor Eu vou deixar aberto só a parte aqui da parte A parte da parte Eu vou deixar aberto só essa parte aqui Pra eu poder ver os detalhes de como ela é por dentro, tá? Só pra não esquecer de alguma coisa Collection Service, né? Vou pegar aqui o nosso serviçozinho Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um For aqui Eu vou organizar da seguinte maneira Eu não lembro se eu fiz isso naquele vídeo, tá? Mas é um negócio que é bem bacana de mostrar pra vocês Que é o seguinte Eu vou chamar esse local script de tags handler E qual que é o sistema que a gente pode trabalhar com o Collection Service? É muito legal fazer isso aqui, ó Você colocar módulos scripts dentro desse local script E você nomear esse local script Esse módulo script com o nome das tags Então, no caso, como eu criei uma tag chamada Custom Surface Gui Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou nomear esse módulo script de Custom Surface Gui Por que isso? Porque eu posso vir aqui no local script Pegar as tags que eu tenho no jogo, né? Em Collect1Service GetAllTags Eu posso procurar se tem algum módulo script com o nome daquela tag, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó Script FinFaceShield Tag Se ele encontrar o módulo script Eu vou executar o seguinte Eu vou criar uma variável chamada módulo É igual a require módulo script Pra gente ter acesso aqui ao retorno, né? O módulo em si E o que eu vou fazer? Pra cada instância que tiver com essa tag aqui A gente pode fazer da SyncGitFarma Dessa forma que a gente pega os objetos aqui Uma array de objetos que tem essa tag em específica, né? Para cada instância que tiver Eu vou chamar esse módulo E na verdade eu vou retornar uma função, tá? Vou fazer isso aqui, ó E também vou adicionar, só pra completar aqui a lógica GetE instance added signal Tag, connect, módulo Isso aqui é porque Esse for aqui Ele vai pegar todos os objetos que já existem no jogo Com aquela tag, né? Os objetos que já existem E vai aplicar essa funçãozinha que a gente vai escrever aqui agora E depois essa outra aqui vai detectar Quando alguma instância nova aparecer no jogo E vai fazer a mesma coisa Vai aplicar essa função Eu vou até nomear aqui de novo Ctrl Shift R Para F, né? Para ficar um pouco mais intuitivo F de função no caso, tá? E bom Instância aqui no caso vai ser os objetos Que eu marquei com aquela tag tal Com a tag Custom Surface Gui Que no caso, né? Vai ser os Display Part, né? Eu coloquei como Display Part aqui no nosso caso Beleza Com isso em mente Essa instância vai ser isso aqui, tá? Então no caso vai ser essas partes aqui Que tem essa estrutura que eu estou mostrando pra vocês agora Beleza Com isso em mente, o que a gente pode fazer? Como isso aqui é um local script Eu vou apagar essa parte do módulo Que a gente não vai precisar Como é um local script, né? Local Player Local Player Eu vou pegar o personagem do Player, tá? Então Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma função Para pegar o personagem do Player Porque como isso aqui é um local script Que está aqui no Starter Player Scripts Pode ser que o player O personagem não tenha carregado, tá? Em um caso mais específico Que tem, por exemplo, um menu Que o personagem do player Não vai ter carregado É interessante fazer isso aqui Então eu vou criar uma função Para pegar o personagem do Player Criar uma variável, na verdade Espera aí Vou colocar aqui Agora sim Dessa maneira aqui E também depois retornar um Character Eu vou tentar pegar o Character do Player Se ele não achar o personagem, né? Se o personagem não tiver carregado Ele vai esperar aqui um pouco, né? Até o personagem ser adicionado E vai retornar o personagem Essa função faz basicamente isso aí Beleza Agora o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou criar uma variável Chamada Displays aqui Displays Eu não sei se isso aqui vai ser a forma mais interessante De fazer isso E vou colocar essas instâncias No caso, esses DisplayPart Dentro dessa tableau Display Dessa forma aqui Aí o que eu posso fazer? É interessante reparar que o módulo Script Ele só roda uma vez, tá? É uma coisa que alguns vídeos atrás Tipo, muitos anos atrás Eu não sabia disso É uma coisa que eu achava que toda vez que você Dasse Require naquele módulo Ele fazia Ele rodava o código uma vez Só que não Ele roda exatamente uma vez Então nesse caso A gente pode fazer o seguinte Eu posso criar um while aqui Dessa maneira Eu acho que Eu fiz dessa forma aqui Porque se eu usasse o Run Service Eu teria que obrigatoriamente fazer a cada quadro Tipo, usar um Task.8 aqui Sem poder mudar a cada quanto tempo Ele vai poder fazer aquela coisa Nesse caso aqui Como eu estou fazendo com o while Eu posso fazer isso aqui De uma forma mais interessante Eu posso customizar aqui Por exemplo Update Rate Eu vou colocar 1 por 30 Eu vou colocar 30 vezes por segundo, tá? E vou colocar 1 Update Rate Se for 30 vezes por segundo Ele vai esperar 1 trigésimo de segundo Para atualizar os displays Para tentar atualizar os displays Vou criar uma função aqui para isso Update Display E para cada display que eu tiver naquela table lá Calma que eu esqueci de criar o escopo da função Para cada display que eu tiver na table displays Do Eu vou colocar Eu vou spawnar uma função A função Update Display Com o parâmetro Display Display Isso aqui no caso vai ser uma base parte, tá? Mas eu não vou colocar isso aqui Para não complicar demais o vídeo Beleza? Então o display vai ser a mesma coisa, né? Lembrando A função vai colocar aqui na table displays Aquela instância Que está marcada com aquela tag Conforme eu fiz aqui no script Ah, calma que eu esqueci de passar isso aqui, ó Quase eu esqueci desse detalhezinho importante Ahn Daí, né? Vai estar aqui na table displays Vai ter uma funçãozinha Que para cada objeto que tiver aqui na nossa table Ele vai chamar essa função Passando esse display, né? Essa instância Com isso O que eu posso fazer? Local Character É igual a Gerecharacter Aí Na verdade Eu acho que eu não preciso fazer Não, acho que eu vou deixar assim mesmo, tá? Ou será que não? Na verdade Eu acho que eu vou fazer o seguinte, tá? Ahn If not LocalPlayer.Character Vou colocar esse Esse .8 aqui no começo Tem Continue É para ignorar, né? Se não tiver personagem Ele vai ignorar Então de certa forma Acho que eu não preciso disso aqui não, tá? Eu estava pensando que ia precisar Mas acho que não vai precisar não Então Só fazer aqui o local Player.Character Beleza? Aí Vamos fazer a parte de detectar Quando o player chega perto, né? Porque não é para aparecer desde longe Porque atualmente, ó Ele aparece desde longe Claramente não dá para fazer isso Então eu vou definir aqui uma distância, tá? Eu acho que eu vou até trabalhar com atributo Nesse caso Vou colocar aqui um atributo Chamada P.A.Number Vou colocar aqui Display.Stence E vou colocar aqui no começo Do próprio script mesmo Do display, né? Display Distante É igual a display Enfim, atributo aqui Eu vou colocar como sendo 20 20 studies Tá Vou pegar aqui Local Primary Primary Part É igual a character .primary Part Vou até colocar aqui no começo Na verdade Eu não lembro se quando o personagem Carregar no jogo Ele já vai tocar a primary Part carregada Mas eu vou deixar assim Para testar Se acontecer algum erro Eu vou fazer isso aí Para esperar aqui Verificar se primary Part também existe Para poder executar o código, tá? Com isso If Character Agora medir a distância, né? Então vou colocar entre parênteses Primary Part .position Menos Display .position For Menor Que Display Distance Aliás Esqueci do detalhezinho aqui Magnitude Tem Return End É para ele não fazer nada Quando Essa distância aqui Quer dizer For maior, né? Eu compliquei Isso aqui, galera Isso aqui é uma forma De você calcular a distância Você vai ter aqui Um vector Tree Menos Opa Menos Outro vector Tree E você coloca entre parênteses E pega magnitude Isso aqui tudo Vai resultar Como sendo uma distância Entre esses dois Vector Tree, tá? É como se fosse Uma tecnicazinha mesmo Se essa distância aqui For maior Que esse display Stance Ele vai retornar a função O que significa Que o que eu escrever aqui Não vai ser executado Caso essa distância Seja maior, tá? Então é uma forma De eu meio que Ignorar o código Se essa distância For maior Que isso aqui Que eu determinei Que tá aqui no atributo No caso Beleza Agora vamos fazer a parte De realmente atualizar, tá? Nesse caso aqui Eu acho que é interessante Fazer o seguinte Como o secão Se eu fez seguir Deixa eu só ver o negócio Aqui rapidinho Eu queria mudar A transparência Do negócio Mas acho que Eu não vou poder fazer Isso diretamente Aqui pelo Se eu fez seguir Então o que eu vou fazer Eu vou colocar Tudo dentro De um canvas group O canvas group Mesma coisa que eu usei aqui Ele faz o que? Vou colocar tudo aqui junto Vou colocar esse canvas group Pra ocupar toda a tela E deixar ele transparente Aqui O fundo dele transparente Por que eu usei canvas group? Porque ele tem essa propriedade aqui Chamada group transparency E olha só que interessante Se eu coloco ela aqui Ele acaba aplicando Uma certa transparência Ao objeto Só vou colocar aqui Uns endings maior Pra ele poder ficar em cima Isso Agora tá certo Beleza Acho que feito isso Vou deixar como sendo transparente Aqui Transparência é igual a 1 E também vou esconder esse bin Eu venho aqui Eu coloco como sendo 1 Pra também esconder o bin Feito isso Ele vai estar escondido Aliás Só esqueci de um detalhezinho Unsured E tirar o canco light aqui Porque isso aqui É como se fosse uma parte Que não existe Entre aspas Só pra gente poder ver a interface Então Deixar um short E desativar a colisão Beleza Com isso Isso aqui só vai executar Quando a distância For menor Menor ou igual Que isso aqui Vamos trabalhar com Agora outras funçõezinhas Eu vou criar uma funçõezinha Aqui pra mostrar o display Eu vou chamar de fade in Display E a função Pade out Uma vai fazer uma animação Pra aparecer o display Que é o fade in E outra vai fazer a animação Pra desaparecer o display Fade out Pegar aqui o twin service Twin service Vou criar aqui um twin info padrão Acho que onde posso colocar ele Vou colocar acho que aqui Default twin info Eu pelo menos gosto de fazer assim Vou colocar 0.4 0.3 na verdade E acho que eu vou deixar linear mesmo Colocar apenas assim mesmo Com isso Vou criar um twin Né Twin service Create Display Eu vou criar vários twins no caso Vai ser um twin pro bin Será que eu vou Na verdade eu não lembro Se eu consigo fazer a twin Com esse valor aqui Porque esse valor aqui Da transparência Ele não é um número em si Ele é um number sequence É um tipo de valor diferenciado Que é uma sequência de números Então acho que vai ser Meio complicado Não lembro se eu consigo fazer Twin com esse tipo de valor É meus amigos Eu não vou conseguir fazer a twin não Eu só posso fazer a twin com números Né Number sequence não está aqui Na nossa Lista de valores Que são suportados Então vou ter que fazer Um negócio um pouco diferente Ou talvez nem fazer o twin Eu só vou colocar Ele como sendo Transparente igual a 0 Transparence igual a 0 Pra mostrar E transparência igual a 1 Pra esconder Porque eu acho que seria Meio complicado fazer isso aqui no vídeo Então vou fazer aqui Um twin Pra no caso Só aparecer esse canvas group Né Então vai ser aqui Display Ponto Canvas group Quer dizer Ponto surface Gui Ponto canvas group Né E colocar aqui Transparence É igual A 0 Que no caso Lembrando né Tá como 1 Se eu coloco igual a 0 Aparece aqui a interface E como esse aqui é um número Né Diferente do number sequence Aqui do bin Eu posso fazer isso aí mesmo Posso colocar assim E eu quero retornar esse twin Tá Por que que eu quero retornar esse twin Porque eu quero executar essa função E eu quero esperar Que quando esse twin termine Eu possa fazer alguma coisa É mais por uma questão De customização mesmo Tá Deixar um pouco mais flexível o sistema Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo Só que vai ser um Aliás Eu só esqueci do bin né Calma aí Display Ponto bin Ponto transparency É igual A number sequence Ponto new E eu vou colocar Zero né Pra aparecer vai ser zero Pra sumir vai ser um Beleza Quer dizer Pra aparecer Acho que eu vou colocar 0.5 Pra não ficar totalmente opaco Porque quando eu coloco 0.5 Quer dizer Quando eu coloco 0 aqui Ele fica muito Claro sabe Ele fica muito clarão Aliás Eu tinha colocado Light Mission Acho que eu vou deixar assim mesmo Tá E E o 0.5 Ele fica um pouco menos Desesperado Olha só Ele fica mais transparentezinho Fica mais interessante Então eu vou deixar aqui em 1 Né E deixar aqui em 0.5 Que no caso Tá aqui já Eu acho que na verdade Eu vou fazer isso aqui Ao invés de retornar Apenas retornar no caso Eu vou fazer aqui O fade out Calmei Fade out Display E eu vou adicionar um atributo Nesse display aqui Que eu acho que vai ser interessante Pra organizar Vai ser um valor booleano E eu vou colocar como sendo Is fading Que vai ser pra determinar Se aquele display Ele tá sofrendo alguma animação Né Pra não ficar uma animação Em cima da outra Tá É muito importante fazer isso aqui também Então eu vou colocar aqui Is fading Display Get atributo Is fading Vou colocar aqui ó If fading Tem return end Agora se ele vai retornar Se ele não estiver animando Né Se não estiver animando Vai verificar aqui a distância Se a distância for maior Ele vai sumir Eu acho que eu até vou colocar Uma outra coisa aqui Um outro atributo No caso Booleano E vai ser visible Ou vou colocar como active Na verdade Acho que active Fica mais interessante Também vou puxar por aqui O padrão vai ser falso Porque por padrão Ele vai estar Assim né Invisível Inativo né Então eu vou colocar aqui Active E vou até colocar aqui Onde eu posso colocar Como isso aqui retorna um twin info Um twin info não Retorna um twin Eu posso fazer isso da seguinte forma Completed Ones Function Display Set active Set atributo no caso Active Vai ser igual a false Porque depois que ele terminar Aqui o twin de fade out Ele vai definir o ativo Como false E também vou colocar aqui Display Set atributo Is fading False E Eu vou colocar aqui Display Set atributo Is fading Atree E eu vou explicar Isso aqui pra vocês E depois aqui Pra terminar o código Page in Display Complete Ones Fazer a mesma coisa Aqui também Só que no caso Só mudar o active Pra true Aqui além disso aqui Eu vou até colocar Entre parênteses If Active End Isso aqui Ou seja Ele só vai tentar fazer animação Pra sumir com o display Se o display estiver ativo Porque se o display não estiver aparecendo Não tem que fazer animação De sumir com ele de novo Né Esse display Is fading Aqui Ele serve pra verificar se No caso verificar não Ele serve pra definir Que vai acontecer alguma animação Porque independente se Se fizer executar ou não Vai ter alguma animação Afetando aquele display Né Vai ser ou fade out Ou fade in Então vai ter Sempre tem alguma animação Ali envolvendo Né Aliás Vou até verificar aqui também Fazer a mesma lógica Que eu fiz If not active Tem Fazer isso aqui Beleza Com isso Né Lembrando A mesma lógica Que eu fiz aqui anteriormente Só que aqui ele só vai executar O fade out Se estiver ativo E ele só vai executar O fade in Se não estiver ativo Então é isso Eu vou deixar um pouco mais longe Tá Vou deixar pra cá Vou rotacionar A parte de rotacionar Eu já vou fazer Tá Então vou deixar assim mesmo E vou apertar play Pra gente começar a testar já Tá Ele não tá aparecendo Então Algo de certo Não está errado Calma aí Algo de errado Não está certo É eu acho que está certo Eu vou fazer aqui Um debug então Rapidinho Vou colocar aqui O breakpoint aqui Pra testar É pra aparecer lá no código Se estiver executando É Não está executando Então A gente tem que ver Alguma coisa aí Né mano Tá Se ele não está executando Nem isso aqui Significa que Ele não está executando Esse próprio require Né Então Vou colocar aqui Pra gente poder testar certinho É Ele não está considerando A tag mano Ele não está considerando Ah Eu acho que eu sei Por que Ah é Faz sentido Eu acho que faz sentido Pelo menos É porque Como o objeto Não apareceu ainda Talvez ele não tenha Carregado a tag ainda Só que Como que eu posso fazer isso mano Eu quero ver se tem Uma função pra isso Deixa eu ver se dá aqui Ah Get tags Ah aqui ó Tem essa funçãozinha pra detectar Quando uma tag for adicionada Pô interessante Ah então Acabou então Colocar a function Add tag Colocar esse código aqui Exegcutar dessa forma aqui Tag added Connect Add tag Beleza Então é isso Testar de novo Também que eu vou tirar esse negócio Tá bom Tirar daqui Script Retornar Tá Ele está piscando Não era pra ter acontecido isso aqui não Ah tá É por causa que Esse if aqui Ele depende desse negócio Tipo Ele some Aí ele fica com a kit Vigual a false né Aí como a kit Vigual a false Esse if não executa né Porque ele precisa que o activity Seja igual a true E ele vai executar esse código aqui Entendi Então acho que dá pra resolver De uma forma bem mais simples tá Eu não queria ter que fazer isso aqui Mas eu acho que é o jeito Que é criar um outro If aqui dentro E eu jogar aqui Com certeza tem uma forma mais interessante De fazer esse negócio Mas eu acho que isso aqui é a forma mais fácil tá Então eu acho que eu vou deixar assim mesmo Beleza Eu vou chegar perto do display Apareceu Sumiu Esse aqui aparece Dessa forma bem Bruta Porque né mano Ele não está com trim né Só que eu quero saber Por que não está aparecendo No surface gear Era pra estar aparecendo hein Ah tá Eu entendi agora Calma aí Não era o transparency Que eu tinha que ter mudado Era o group transparency Calma aí que eu fiz um negócio Todo errado velho É group transparency Aqui ó Group transparency Só colocar o group Aqui na frente Mas o que ele estava mudando então Tem uma propriedade Chamada transparency É o background Transparency E é isso mano Não tem transparency Pô Estava mudando um negócio Que nem existe Como assim Aê Agora sim Agora sim tá bom Eu só tenho que mudar Essa parte aqui De estar escuro assim Que não é pra ficar assim não Calma aí Eu tenho que mudar aqui No surface gear E tirar o light influence Né É isso aqui que faz com que Fique com aquela sombrazinha ali Vamos testar de novo Eu tinha que ter colocado Alguma coisa pra saber Onde está né mano Toda hora eu tenho que selecionar No workspace Pra saber onde está É no caso Tá aqui na frente Olha só Agora sim mano Agora sim Agora sim tá mais interessante Estamos chegando perto A única coisa que falta É rotacionar né Eu vou criar uma variável Pra organizar essa parada aqui Que ela tá muito grosseira aqui né mano Tá muita coisa só Então Vou criar aqui ó Is Within Range Ela tá dentro daquela Alcance né Dessa distância Que vai ser igual a isso aqui Só que o contrário Eu vou inverter Vou colocar como sendo Isso aqui Se a distância for menor Ou igual que esse display distância né A display máxima ali O alcance máximo do display Se ele não tiver nesse alcance Ele vai dar o fade out E vai retornar Caso contrário né Ele vai executar alguma coisa Ou até posso colocar assim tá Ou Assim Acho que assim fica mais melhor né Fica mais melhor dessa forma aqui Beleza Se ele estiver ativo E estiver dentro da área Ele vai atualizar a rotação Agora eu vou fazer a parte De atualizar a rotação Pra isso Acho que eu vou até criar uma funçãozinha Como eu fiz aqui com os dois fades Vou criar uma função aqui ó Rotate Display To Character Display Eu vou passar o character também tá Apesar que eu não preciso Não não preciso não Não preciso não esquece Não preciso If not primary part Outro part Tem retorniente Ah beleza Tá Não tiver primary part Ou isso aqui Dessa forma eu vou verificar primeiramente Se o primary part existe né Se não tiver primary part Ele vai retornar E se tiver primary part Mas o primary part Tiver destruído Que é quando o part Dele for igual a new Que quando você destrói alguma coisa O parent vai ser igual a new Tá Importante lembrar disso Ele vai retornar Tá Então no caso Né Continuar aqui com o script Vamos fazer aqui Aquele twinzinho Lá pra fazer A rotação né Então vai ser aqui Twin Twin service Create Display Default Twin info Vou puxar pra baixo Pra ficar mais organizado Vou colocar aqui The frame Vai ser igual O que que eu posso fazer aqui Eu vou pegar aqui A posição Desse display E eu quero pegar O Y Por que que eu quero pegar O Y Pra poder padronizar O Y Porque assim Quando você vai Rotacionar lá no jogo Ele não considera Se a câmera Se o personagem Tá pra baixo Ou tá pra cima Entendeu Ele considera só Se você A posição tipo X e Z Que você tá O Y Em si A altura Ele não considera Então eu quero Desconsiderar o Y Então eu vou colocar Aqui o display Y É igual a position Ponto Y Mesmo E esse cframe aqui Local New display Cframe Ele vai ser o que Cframe.lookat Display.position Primaryparte Ponto position Na verdade Eu vou construir Um novo Um novo vector3 Então eu vou colocar aqui Look position Vai ser igual a Vector3 Ponto new Primaryparte Ponto position Pra não repetir muito Eu vou até pegar aqui De novo Então eu vou vir aqui Display position E aqui em cima Eu vou criar aqui O Eita E aqui O primary part Position Na verdade Vai até ficar grande Eu vou colocar Sharp position Character position Character position Primaryparte Ponto position Então vai ser aqui Ponto x Display Y Character position Ponto z Acho que é isso aí Mesmo Tá E vou colocar aqui Look position E New display Cframe Ali E depois Dar o twin Play E retornar Sitwin Nesse caso Eu não vou precisar Retornar Sitwin Exatamente Porque eu não vou Trabalhar com ele Eu acho Mas vou deixar assim Mesmo Tá Então Vai ser isso aqui Qual que é o nome Da função mesmo Patate display Character Pois é o display E o character Olha só que interessante Só que ele tá bugando De novo Acho que eu fiz Alguma coisa errada Naquele bagulho lá Ah é Só que ele tá considerando A posição do personagem Verdade Eu tinha esquecido Desse detalhezinho Não era pra pegar O personagem não Era pra pegar a câmera Vou pegar aqui a câmera Então vou desconsiderar O personagem Vou desconsiderar Isso aqui Vou colocar só como sendo Câmera Position E pegar aqui Câmera Position Câmera Position E é isso né Tá Eu tenho que só ver Aquela parte do bug Lá né mano Ah tem esse negócio Aqui né mano Isso aqui não era pra estar Acontecendo não Calma aí Eu tinha deixado Aquele código antigo antes Então acho que era Aquele problema ali mano Vamos testar aqui de novo Pra ver Não ainda tá rolando Então tem alguma coisa Que não tá certa aí né mano Ah é né Eu tinha que verificar aqui ó If Se tá de tanta distância Aparecer Eu acho que era isso aí mesmo Beleza Acho que agora foi Vamos ver Olha só Olha que bonito Claro Talvez aqui com vocês Vocês conseguiram aprender alguma coisa né Esse é o objetivo dos meus vídeos Então é isso Se você é novo aqui no canal Por favor se inscreva E eu vou ficando por aqui E Falou Tchau Tchau Tchau